E firme Fiquem firmes Hoje em dia já sossegado Me lembro de um recente passado Quanto a noite Muitas baladas foram muitas madrugadas Com quantas guindas saia Quando eu já perdi Muita cerveja, muito som Se eu quisesse parinha Tinha pedra fácil Arrumava Ou sei, dá pra apertar Tudo isso na noitada Eu nunca cheirei, nunca vitilei Pedra não usei Mas sei, mas sei Pessoa em casa, depois já presenciei Os mano muito louco As mina embriagada Dançando a batida pesada Após uma festa da noite Nossos torpos em qualquer motel De quebrada Deixando não pegar nada Candidato, a futura mais eu tenho Candidato a possível Portador da HIV Então não Pague pra ver A noite pode ser boa Ou acabar com você Não pague pra ver Não pague pra ver Os dois grupos que fiz parte ainda existem Eu sei, Rinaldinho, Andy, comando de MC Show pra todo São Paulo, interior dos Estados Conheci vários manos, fiz os carros chegados Muros da estação de trem, pulados Gatete por baixo, revista da polícia Lucros baixos, riscos altos Heavy, muita parada, errada Amigos que até já foram para a Vale Trombamos aquele cara em vários lugares Tinha consternação, mas já não aperta mais sua mão Quando corre algum movimento, ele já não está Seu grupo de rap, não toque mais nenhum lugar E se tocar junto a eles, ele não vai estar Sendo demais, se foi, sendo demais, partiu Das balanças da noite, com o cara que se iludiu Ele levou, oh, 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 oh Ele partiu, oh, 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 oh Ele levou, oh, 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 oh Ele partiu Viajando na lembrança, me lembrei De uma mina da antiga que eu cantei A mina era legal, tia Zé Segue pá comigo, não deixou brecha Mas a notícia andou, soube que a mina desandou Malandro se liga, senta no dedo nela E nos camaradas lá da vila joaliza Esperando o pó que vinha da bocada Eles levaram, foi rajada Ratatata Morreram na noitada Morreram na noitada Morreram na noitada Então, não Não pague pra ver Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não, 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 não pague pra ver Ei, 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 ei , ei, ei Não pague pra ver Curtir a noite pode ficar embaçado Quando fazemos as coisas do modo errado Vejo menininhas em salões rodando a banca Saindo com vários manos, engravidando e abortando Isso é divertimento ou vício que não dá para alacar Nas noites as drogas, o álcool sempre vão estar Querendo te tragar, te destruir Saiba curtir ou pague o preço Escute o que eu falo, curta a noite Mas não vá de embalo Sua vida é preciosa demais para você perder A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver Não pague pra ver Oh, oh, oh No, 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 no No, 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 no Não, 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 a noite pode ser boa acabar com você 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 Fica longe da penta, da farinha, do ovo Não seja o ovo, não seja o otário, desconfia em ti Não vê se não desaponta lá do céu e quem se cura Toda as suas dúvidas de DB, Tic Tacs, MC Pregador Lu Apocalipse 16 Apocalipse 17 Apocalipse 17 Apocalipse 17 Apocalipse 17 Apocalipse 17 Apocalipse 17 Apocalipse 17